Então me deixa viver, então me deixa sonhar Antes dos trinta chegar, deixa a gente trabalhar pra poder conquistar E sem precisar correr, sei que o nosso vai chegar Trazalho verde é só colhendo diet, sem novidade, toma no cu pra lá Procura calça mano, e aí família, os caras andam junto Mas não tinha saber de amizade aqui não, hein Ô viado, se matem filhos, eu quero ver, eu quero ver Vai morrer, vai matar, vai morrer Vai morrer, vai morrer A zoeira, a zoeira, vai morrer, vai morrer O que vocês querem ver? Sangue! O que vocês querem ver? Sangue! Tá ligado? Eu mostro meu chegado Mas seu sangue hoje não vai jorrar Vai ser drenado Porque meu flow é foda E você se incomoda Tá ligado que eu sigo na vida Te dou uma bicuda e cê voa da roda Olha só que engraçado, né? Escuta, neguinho Pique história de irmão Mas eu vou causar seu fim Até porque, moleque, cê não vai ganhar de mim Não sou invejoso, mas cê morre hoje Igual Caim e Abel Tá ligado? Olha só meu chegado Como meu flow é pesado E bem mais preparado Tá ligado? Que eu sigo na fita Provando meu mano que cê se fodeu É gordinho Mas gol de placa Que quem faz sou só eu E aí Godinho vai ficar assim? Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Que cês fala que nós copia Tá ligado? Que cê tá fudido Tá ligado? Que rima eu ensino Nós não é primo Faço rima pesada meu mano Eu te assassino Bagulho tá doido Cê tá ligado? Que eu faço rima que é na moral O que cês fala que é copa É melhor do que o original Aê Cê tá ligado mano que eu chego e vou no caminho Bagulho é muito doido Minha ideia é reta Cê pode fazer gol de placa Eu faço gol bonito eu faço de bicicleta Vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá Barulho parou cima do Kroken Gol de 1 a 0 Gol de onde recomeça O bagulho tá doido não família Sorta nós de Yuri Parem o que cê tá ligado não Eu 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 Ei, oh, ei, oh, ei, oh, vamos ver se você tem fogo Tá ligado o que nós constou, bagulho tá doido, estou fora de controle Cima até em espanhol, cê tá fudido, irmão, tô pesado, agora vou na situação Bagulho é doido, cê falou, Diabel e Caim, cheguei pesado no bagulho só pra causa o seu fim O papo é reto, tá ligado que eu vou na memória, hoje vai acontecer o contrário da história Eu não te mato, isso é fato, cê tá ligado, mano, que eu chego, que não vai ter contrato Até porque na reme eu tinha um maltrato, cê é fraco pra caralho e no meu flow eu me destaco Essa é a diferença, aliado, no flow eu me destaco enquanto cê tá destacado Vem, 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 falou que me copia, então aguenta, ele não copia, ele tenta Tá ligado toda essa diferença, se retrocesso, se copia minha roupa e não copia o meu sucesso Tá ligado, então escuta o que eu te digo, eu mostro o meu rap, a sua cara eu divido Fala bosta pra caralho, então seguro o hematoma, vai ficar sem a vaga e sem carona Tá ligado, mas confia o que eu te digo, como que eu consigo pensar bem, eu vou rimar Ao contrairo da história, ao caralho, porque quando eu rimo, mano, volto como que você nunca é paro Então, meu mano, eu vou rimando, esse é o apanho enguinho, a sua surra tá chegando Venceram! Vencerou! 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 Vai, que conversa! Zenepardo, Zeneparto. Zeneparto, Zeneparto, Zeneparto. Zene fondo, Zene reflectedo. Zene Zene angesando,, Zeneparto... Zene könntيمela... Se Zé é parque, se Zé é parque, levanta a mão! Se Zé é neutro, se Zé é neutro! Tem que juntar, tem que juntar, vitinho! Zé é parque, Zé é parque! Matemática, caralho! Avanca é matemática! Esse cara é português! Zé é parque! Quem comece a fotografia, não? Aí, Kroki! Kroki, começa! Eu quero, eu quero ver! Zé! Geral, geral! Não! Volt, 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 volt! Ei! Olha só que ironia, eu sou feroz! Hoje o dono vai bater no zelador da meia demais! Olha só que pode ser, mas eu que vou varrer um lixo igual você! Cala a boca, mano, que eu sou freestylero! Eu não sou zelador, você que é o padeiro! Você falou do seu carro, alegado sem carro! E o seu carro, o seu padrasto que pagou! Volt, 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 volt! Fisplana, 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 Fisplana! Fisplana, Fisplana, Fisplana! Meu padrasto te pagou, pode pá! Aí você chegou no meu padrasto! Tem como me adotar! Eu só adoto quem sabe fazer improvisação! Ele não foi me adotar! Mas você tá ligado que eu chego pra contar! Não pedi pra me adotar sem carro! Eu tenho paz, seu otário! Ele não me abandonou! Ele não te abandonou, não me reprime! Mas sua mãe só não abortou, porque infelizmente é crime! Tá ligado? Eu já me fuga! Eu vou seguir por essa fita, mano, então segura a sua adulta! Tá ligado? Eu vou pesado! Quando é meu agora, o freestyle elaborado! Eu colhei na batalha e tô de Armex! E quando cê nasceu, só me processou a Juntex! Não! Depois você vem falar que não me copia! Com essa rima que eu já mandei cinquenta vezes num só dia! Tá ligado? E é isso que eu te falo! Não adianta, mano, que eu sou o melhor de São Paulo! Eu sou o melhor de São Paulo! Pode pá! Cê quer inovação, então agora eu vou inovar! Olha pra mim! Cê e Bob! Pior você! Finação de exame de toque! He e MMA! Oh my God! É aí! Ué, não é da f number we are gonna? Hey! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Barulho para cima do Clarke! Oh! Goldy! Kroki 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 2 a 1 Certo família